Olá, pessoa linda! Tudo Jainha com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Fabiana Bussolaro, sou psicóloga, neuropsicóloga e hipnotista. Estou aqui para convidar você para participar do nosso curso Hipnose no Emagrecimento. Esse curso vai ser desenvolvido no período de 7 dias e ele é totalmente gratuito. Para que você profissional da área da saúde mental, da saúde emocional, possa participar. E desses dias, você realmente vai conseguir construir uma forma de atendimento que você vai incluir em seus atendimentos clínicos dentro do seu consultório. Então, veja bem, nós estamos com um grupo no WhatsApp e neste grupo estão todas as pessoas interessadas em participar desse curso gratuito. E é nesse momento que você deve ir até a minha bio lá no Instagram e se inscrever rapidinho, participar do grupo do WhatsApp, isso mesmo. Sabe por quê? Porque lá dentro do grupo do WhatsApp, lá você vai ter oportunidade de receber o material em PDF das aulas e também participar. Certinho dos horários, vai poder também estar fazendo perguntas, tirando as suas dúvidas e o melhor, você vai ter uma certificação. Já imaginou ser certificado aí e acompanhar aí no período de 7 dias nossas aulas de emagrecimento fazendo uso da ferramenta da hipnose? Então, ainda se você não se inscreveu, vai lá rapidinho porque as vagas são limitadas.